Pera aí grava que eu tenho que apagar esse lugar, que eu tenho que acessar a água. Veste! Bom gente, hoje eu estou aqui nesse lugar maravilhoso em Alacoa, distribuindo nada. Para desfrutar os prazeres da vida. Estou aqui. Bom drink! Estou aqui aproveitando esse lugar maravilhoso, bebendo de hoje. Bons drink! E aproveitando o lugar maravilhoso que está lá. Um mergulho! Ui! A água está geladíssima! Vamos comer! E ainda houve boatos que eu estava na pior. Se vocês estão na pior. Na fundação. Porra! Quem é que está velha?